U, U, é o LG, U, U U, U, é o LG, U, U U, U, é o LG, U, U Alô dançarino, alô estilo, alô leguim, feliz aniversário Alô gordão, alô 50, Vila do Pieiro, conexão direta, cumpade Fudeu, caralho, a bala Fudeu, caralho Foi aqui que a bala comeu, eu tenho que te contar Vivemos guerra intensa com os cuzão dos ADA E foi aqui no Dendê que a bala comeu O bonde preparado e o certo prevaleceu Até tentaram brotar, mas vira bala comer Já são 16 anos que o Dendê é TCP PQD, filha da puta, olha só, vou te falar Se botar a cara aqui, vai gulimbalar de acá Porque aqui a chapa é quente, eu vou te passando a visão PQD tá empolgado, tá lá nos alemão Mas se quer botar a cara, brota PQD Vem filha da puta, pra morrer aqui no Dendê Vem filha da puta, pra morrer Se tu quer botar a cara, brota PQD Se tu quer botar a cara, o neguim vai dar-lhe um papo Vem filha da puta, pra morrer aqui no BW Vem filha da puta, 70, 75, 70, 75 O fuzil do dançarino 70, 75, 70, 75 O fuzil do mano estilo O fuzil do neguim, vai cuspir Sem neurose, na continuação, maior satisfação É 16 anos, TCP nessa porra, cumpade Vencemos na bala e ganhamos na humildade Sem neurose Saudade do Fernandinho Saudade do Mano Gil Saudade do Mano Pio Saudade do Logan Saudade do Batoré Se o Dendê tá molas É graças a primeiramente a Deus E depois o nosso irmão, cumpade O Dendê tá lazer O Dendê tá lazer Quem tá tramado nessa porra É melhor se adiantar Quer fechar com os cu vermelho Pega seus panos de bunda e corre lá pra nova cu Só no terceiro comando Se eu te pego X9, filha da puta Na VJ e no Pinheiro Alemão não bota o pé Pois a gente prevalece Pra hoje viver na paz Primeiro fizemos guerra Agora vamos lutar O vermelho é tão cuzão Que não brota Então se liga com o vermelho Respeita o bandido humano Barbante, peida, baixinho O Dendê tá O Dendê tá baqueando O Dendê tá baqueando O Dendê tá baqueando O Dendê Cêniorose, só tranquilidade Aí, mídia Quebra tudo Diretamente, certo? Complexo da Maré Vila do Pinheiro Social chocou Eu cria, compadre Cêniorose Quebra tudo, moleque bom PANAL PANAL 1 1 1 2 10 Obrigado.